O desespero deu lugar ao alívio. E a boa notícia no caso do João Vitor Nonato, de 22 anos, é que ele pode ser solto a qualquer momento. Muita expectativa aqui na casa da família. Essas pessoas viveram dias assim, complicados, sem entender o que estava acontecendo. Ainda não está entendendo muito bem, mas o que se sabe é que está todo mundo feliz. Sim, está todo mundo feliz, porque realmente vai sair daquele lugar, né? E vir embora para casa, no seu conforto, ficar perto da família. Dormiu essa noite? Não, não dormimos, estamos acordados assim, com a expectativa de encontrar ele o mais rápido possível. A justiça decretou a soltura do rapaz, mas impôs algumas exigências. Entre elas estão a obrigação do uso de tornozeleira eletrônica e não poder sair da região metropolitana de Goiânia por mais de 30 dias consecutivos. Caso o rapaz não cumpra qualquer uma das obrigações, pode voltar para a prisão. É um pouco triste, porque ele não vai poder ficar tão na liberdade, porque vai usar aquele da pulseira, né? Tem que cumprir umas regras, tem que cumprir umas regras. Foi horrível a vida assim de pesadelo, que eu não queria, eu desejo isso para ninguém. O pesadelo é horrível, horrível. Nós corremos atrás da verdade e foi muito importante essa filmagem de ontem, né? Que mostra que realmente não foi o João Vitor, né? E estamos aqui agora, apreensivos, aqui, aguardando a liberdade dele, né? Essas imagens obtidas com exclusividade pela Record TV Goiás, mostra que naquele sábado, João Vitor chega a outra distribuidora de bebidas por volta das 2h20 da tarde. Ele está sozinho, pede um refrigerante, paga e volta ao ponto onde trabalha como lavador de carros. Ele estava usando camiseta cinza, chapéu praiano e uma bermuda colorida. No fim do expediente, por volta de 5h da tarde, João Vitor chega com a amiga Tércia, em outra distribuidora de bebidas da região. Ele estava com o chapéu na mão. Pouco depois, a PM, que não aparece nas imagens, dá voz de prisão. Ele se levanta já com as mãos na cabeça e fica claro que ele continua usando a mesma roupa. Já nessas outras imagens, numa rua afastada de onde estavam, os suspeitos de roubarem o carro do motorista de aplicativo vestem roupas bem diferentes das dele. E o que seria ele? Está vestido de bermuda e camiseta pretas. A vítima que teve o carro roubado o reconheceu, mas mudou de ideia depois de ver os vídeos. Amigos, clientes e familiares estão unidos para provar a inocência do jovem de 22 anos. Por volta de 4h15, 4h20, ele estava lavando o meu carro. Isso é certeza, o patrão dele pode confirmar. Se o patrão dele também quiser, tem outras pessoas que podem confirmar, que também não querem se identificar, que moram aqui perto, que trabalham aqui perto, certo? Então, assim, foi uma injustiça que fizeram com ele e a gente está aqui para ajudar.